Seu corpo do ar e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar a sequência de um avizinho Seu corpo do ar e você fosse mais de mim Olha, passou de um ponto de colher A babosa absorve seu próprio gê Acesse aqui e vou usar o muro A tubo, a babosa Olha, a babosa é fina Passou de um ponto de colher Após todos os ingredientes para as raízes Olha isso aqui interessante Agora vou cortar aqui Com a tubo para ela Opa, opa Olha lá Aqui Tá vendo pessoal Vou cortar Devolver para a própria babosa E eu corto os pedacinhos para ela mesmo Para esse recubador Olha isso aqui Esse aqui está caindo aqui Tá vendo pessoal Sempre é bom você aproveitar aquela borda aqui Olha Olha A primeira Você pode cortar ela aqui Olha os pedaços e deixar aqui Olha 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 Tem quatro pedaços Um Dois Vamos executar duas Pronto Agora vou pegar aqui pessoal Olha E colocar lá Para elas Olha Olha Então é isso aí Olha Vai ser daqui Atratura Legal Muita Fica Atropiada Então é isso aí É isso aí É isso aí Olha Eu vou cortá-las aqui Vou cortar Olha Olha Como é que elas estão aqui Atropiada Passou no ponto de colher Então vou cortar E deixar aqui No pé da planta Para ser recubador Ok Volta aqui Com elas aqui É só pegar E levar no pé da planta Olha Cuidem dentro das suas plantas Depois ela vai tirar de você Boa saúde Olha Tá vendo Como é que ela fica Por isso que as laboras Fica bonita pessoal Ok Quero que pareça mano Esses caras aqui ó Tem 18 aminoácidos E o corpo humano Necessita de aproximadamente 23 aminoácidos E esse cara aqui ó Tem 18 aminoácidos Mais os sites minerais E as vitaminas A B e C E também Tem virose Antibacteriano Aqui inflamatório Puxa ó Dor de cabeça Tem Inflamação de pequeno vaso Na nuca Ou enxaqueca Esse cara aqui ó Eu só uso Esse cara aqui Essa babosa A dor de cabeça Passando na fonte Na nuca É top Quem gostou do vídeo Se inscreva no nosso canal aí Estamos no Youtube Short Youtuber E Kawaii